Beleza? Vou mostrar um caminhão aqui Qualificado aí ó, na rodagem 2480, parceiro aí Fazendo uma troca de Tá tocando pneu lá Veja aí, tô bem bonitão aqui dentro Aqui ó, ladinho de casa aqui Uma camona Padrão Eu queria deixar filmar aqui, vê se tá meio bagunçado Esse raio da IPX aí é É poderoso, hein? Bonito, hein, cara Sofazão Da hora aí, ó Espaçoso, hein? Bem espaçoso Ah, tá Qualificado, bancão vai socado no chão Camona gaúcha aqui Dá pra levantar, ó Muito bonitão Interclima Puxa batata, hein? Esse é louco, né? Das roupas Vamos ver a altura do bicho aí Olha só Uma caixa de boia Tá trocando Fazendo a troca de pneu Olha o tanto de mola aí, rapaz Rapaz, olha a altura desse bicho aqui Tá alto, não tá não, velho? Tá botando uns pneuzão ajeitados aí Rapaz Deixa eu ver aqui Olha Eu tenho 1,76m Cabo inteiro debaixo do caminhão, hein? Ô, Tanaka Chico, bacanizado? Vai aparecer aí, Tanaka Tá vivo, não? Tamo, tamo aí É Tamo aí, tamo vivo É Como é que tá? Beleza? Bem Filmando o caminhão do negro aqui Olha Chique, hein? Peixe de mola Aí, tudo engraxadinho Engraxadeira aqui Bastante mola, hein? Rapaz, olha aí o tamanho Tanto de mola que tem nisso Muito bem cuidado o caminhão, viu? Tudo apertadinho Pneu bom Tem mais umas gavetas aqui, ó Caminhão bem cuidado Pressão É o 24, 280 Fechado Ó, outro lado Ó, o GPT aí Aliás, a pressão, hein? Mostra ali TX Da hora, hein? Carrega a batata Borracha, vai Borracha, ele é qualificado isso aí, hein? Pressão, meu Olha o tamanho da boca desse escapamento Será que é escapamento de pia, é? Pia! O cara já seria alinhadinha A hora Perdeu uma capa de porca Isso aí é normal Tá bem Bem no chão aí, ó Ouvitão Os guardas incomodam muito a altura Não pode te ver É Mas o que você acha? Melhor pra dirigir assim Ou é só por Pra entrar no esquema? É Mas quando você vai carregar Bom, você carrega aqui Não tem problema não, né? Mas se fosse pra fazer pra terceiro Eu acho que O preço não carrega Sai fora do padrão, né? Então você acha que tem vantagem o caminhão Mas peso dá pra pôr mais? Ou você não altera nada? O peso ele nem altera o peso E por ele ser assim Mais alto dá pra pôr Carrega mais pesado atrás Mais pesado na frente Mais traseiro Valeu Quantas molas tem ali? Tem 30 30 molas Ave Maria Cargãozinho, cruzeta aqui Engraxadinha 30 molas Só uma outra cruzeta aqui, ó Tá sempre engraxadinha Essa ponta de mola aqui também, ó Sempre Engraxadinha Engraxadinha Isso é da hora, hein? Bem cuidado Barra de estabilização Bacana, hein? Bacana, hein? Obrigado, preco Da hora Então, né? O que vocês acharam? Qualificado Chique Valeu, galera Galera? Tchau, tchau